Porque não tem como controlar tudo, entendeu? Alguns foram mais bem servidos, outros foram mais bem servidos Mas eu queria que todo mundo tivesse a compreensão, entendeu? Porque a gente quer agradar todo mundo, entendeu? Mas nem Deus agradou todo mundo, né? Nem Jesus, né? Mas Jesus tá aqui pra agradar, entendeu? E o que Deus fez aqui nesse aniversário Não foi eu que fiz esse aniversário aqui não, entendeu? Eu só entreguei nas mãos deles E entreguei, ó, Pai, seja feita a Tua vontade E Jesus me abençoou aí tremendamente, entendeu? Eu queria agradecer aqui meus irmãos aqui que me ajudaram O Serginho ali, a minha avó, o Gleicinho, a Alice, o Carlinho lá Meu pai também que veio, tava com tempo que eu não via meu pai Mas hoje ele tá aqui pela honra e a glória de Deus Queria agradecer o meu pastor lá, ó Pastor De Granildo O irmão Rony lá que arrumou o carro Nós fez a obra lá, entendeu? E quem eu não pudesse agradecer aí, meu irmão Que não fique com raiva aí Porque eu tô feliz aqui pelo que Deus fez A presença de todos aqui, né? Só Deus sabe a minha felicidade que eu tô aqui, entendeu? E eu entreguei na mão dele Foi ele que fez isso aqui, ó O irmão Marcelo aqui, ó Arrumou o bolo Um chegou e me deu até dinheiro, meu irmão Coisa que no mundo eu não recebi, entendeu? Deus me abençoou aí com o Serginho ali Que chegou junto É, um providenciou o carro Outro providenciou uma coisa Minha avó providenciou refrigerante, entendeu? E Deus providenciou tudo aqui Não foi eu que providenciei nada Por isso, né, meu irmão Que eu posso passar o dia todo Agradecendo a Deus Ainda não sou digno do que ele fez na minha vida, entendeu? A dizer que a vida do crente é fácil E é só maravilhas É não, meu irmão A vida do crente a gente passa por prova Passa por atribulação Mas a gente tem que ser fiel A gente tem que ser firme com Jesus E ele faz a obra dele, né? Porque tem que ser feito sempre o querer dele Não o nosso querer Porque se fosse o nosso querer, né, meu irmão Nós tínhamos tudo do bom e do melhor Mas tem que ser feito sempre a vontade dele Porque ele sabe de todas as coisas Sabe de quando ele dá De quando ele tirar Então, né Eu queria agradecer aí a todos A todos mesmo Viu? Alguém que eu não podia agradecer aí Viu, meus irmãos? Muito obrigado Obrigado aí, pastor, pelas cadeiras Obrigado ali a Zier A dona Lenha Quint Que me arrumou as mesas E foi tudo que Deus providenciou aqui Entendeu? E eu queria dar oportunidade aí, né, meu irmão Pra quem não... Dona Dona foi pra bênção Quem tá afastado Vem conhecer esse Jesus, meu irmão Porque esse Jesus que nós serve, né, meu irmão Ele é digno de toda a honra e toda a glória Nós não somos santos Todos nós temos as nossas falhas, entendeu? Todos nós temos falhas Quem... Quem... Só quem foi santo mesmo é Jesus, meu irmão Mesmo a gente estando na igreja De vez em quando a gente dá uma falha Não que a gente pegue porque a gente quer Mas a gente dá uma falha às vezes Porque a gente entra na carne Vai na fúria Porque pecado às vezes não é Fazer as coisas... Vender droga Fazer as coisas mudando Porque o crente mesmo, né, ele tem que se controlar Às vezes até na fúria A fúria é o que? Não se estressar, entendeu? E Deus ainda tá me moldando com isso aí Porque eu ainda não consigo controlar Ainda é meu estresse, entendeu? E Deus tá transformando E tá fazendo uma grande obra na minha vida, entendeu? E eu queria... É... Que vocês... Tivessem a oportunidade Porque às vezes, né, tem gente que pensa em ir pra igreja E pra igreja ir logo aceitar Jesus Mas nem assim não, meu irmão Eu fui... Durante um mês Eu ia uma vez Ia duas vezes Deus foi trabalhando Tinha mês que eu não ia Até que teve uma hora Que eu não me sentia mais feliz nesse mundo não, meu irmão Eu... Deus que me pediu pra respalmar Eu fumava um cigarro de maconha Eu não tinha mais felicidade Chegava no meio do pessoal E a felicidade eu não tinha Eu não tinha mais intimidade com a minha mulher Não tinha mais paz dentro da minha família Com a minha mãe, entendeu? Meu pai, graças a Deus, tá aqui hoje Tô muito feliz Tô muito feliz com a minha tia aqui Então, né Não é fácil Não é fácil a vida do crente, meu irmão Tem muita gente que pensa que é fácil E vai pra benção Querendo receber benção Mas não é assim Porque, né Deus abençoe Porque ele sabe de todas as coisas Nós não sabemos Aí Porque o crente passa pela prova Mesmo nós passando pela prova A gente dá glória a Deus Dá glória a Deus É... Deus deu um livramento pra minha filha, né Que foi tremendo Aí eu aqui dentro da minha casa aqui Aí a minha filha cortou os pés Aí eu olhei Minha filha chega e pingava o sangue nos pés dela Aí eu... Mas vamos morar por causa disso Não, eu levei ela lá pro banheiro Comecei a dar glória a Deus Bem baixinho Glória a Deus Glória a Deus Jesus Glória a Deus Aí eu... Filha Falei com a minha mulher Vai comprar um bandete ali Quando ela foi comprar o bandete Ela deu um grito Ai Quando ela gritou Aí o que foi O que foi Ela tem um escorpião aqui no meio do corredor E quem puder ver aqui O corredor da minha mãe aqui É bem pequenininho E a minha filha tava brincando descalço Pra cima e pra baixo E qual era o pior? Era ela cortar os pés Ou pisar no escorpião? Então Deus permitiu Que ela cortasse os pés Ela não pisar no escorpião Entendeu? Porque o escorpião Todos nós aqui grandes Quando já levou uma picada Nós sabe, né O que faz uma picada no escorpião Quanto mais uma criança Então só tenho a agradecer Esse Jesus maravilhoso Que fez uma grande obra aí na minha vinda E eu creio que tem obra pra fazer na vida aqui Divulgada aqui, ó E eu queria só uma salva de palmas pra Jesus aí Meu irmão Aí eu também queria dizer, né Que nós já já vamos bater os parabéns Daqui a uns 15 minutos Mas o pessoal não saia não Que ainda tem uns pratinhos Tem creme de galinha Tem essas coisas ainda Viu? E o creme de galinha Agora melhorou Bate o palco Agradeço a você se alegrando Agradeço Aquele trabalho é de forte Eu queria passar aqui a oportunidade Agradeço a minha Só pro irmão aqui O irmão Matheus aqui Fazer uma oração aqui por todos E queria agradecer ele Meu pastor Ei pastor, muito obrigado aí Viu pastor Muito obrigado pela força Obrigado aí Que tem horário Ela tá aprendendo a andar Eu passei até por audiência Esse dia O pastor Deu mais força lá E tá cedendo A gente tá aprendendo a andar Depois de ver Deus é tão maravilhoso Que na audiência Pra gente ver um cristão Um juiz cristão Entre mil Acho que acham um Quando eu cheguei lá A juiz era uma cristã Ela era cristã Então né Deus faz assim Por isso que a gente Não tem que se preocupar Se não tem cinco real no bolso Dá glória a Deus Se não tem nenhum real no bolso Tá faltando pão Dá glória a Deus E Deus faz o mover dele Porque tem sei tudo Não querendo dele Viu Queria agradecer a todos aí Viu Muito obrigado aí Viu Valeu Serginho Valeu 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 Valeu